Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele adquirir. Gente, vocês acreditam que eu fui gravar esse áudio aqui achando que tava tudo legal? Gravei, gente, o vídeo todinho. Aí depois, quando eu fui olhar, o bicho tava sem áudio. Não sei qual é o defeito do aplicativo, mas tive que gravar de novo, né? Mas não tem problema. E desejar a vocês, gente, um feliz ano novo. Já desejei nos outros vídeos que eu fiz hoje. É, feliz ano novo, tudo de bom na vida de vocês. Muita saúde, muita paz e tudo que vocês merecem, que é tudo de bom. Bora lá, né? Sem muitas delungas. Gente, vamos falar aqui do nosso amigo, entre aspas, o Jum Jum. Quem é Jum Jum, gente? É o marido da rica de Taubaté. Mica, quem é rica de Taubaté? É a poderosa de Taubaté. Mica, quem é poderosa de Taubaté? Gente, a mentirosa de Taubaté. Mica, quem é a mentirosa de Taubaté? Gente, é Gabi Magsã. Sim, por que ela pegou esse apelido? Porque, por causa das mentiras, né, gente? E mais ainda, por que ela inventou que tinha comprado o apê, fez o tu pelo apê de luxo. Mas o que que aconteceu? Descobriram a mentira, né? Aí decidiram não alugar mais, porque tinham visto um monte de coisa dela gravando essas coisas. A proprietária e a imobiliária decidiram não alugar mais. Tanto, gente, que nessa época foi um bafafá danado. Aconteceu de... Ah, como é que a gente chama, gente? Que aluga... Esqueci agora, gente. É incrível quando eu venho fazer áudio, assim, como eu esqueço das coisas. Pronto, gente. A corretora, ela falou que não existia compra, que o apê era alugado. E que nunca a Gabi alugou apê nenhum. Alugou não, desculpa, comprou apê nenhum. Aí o dono desistiu, deu uma confusão ainda. A Gabi Maguissan nunca na vida se pronunciou em relação a isso. Fez um vídeo com o título super fake nessa época, que as pessoas correram pra ver. E quando chegaram lá, a mulher não falou sobre nada. Não falou sobre apê, não falou sobre nada. Gente, é incrível como a pessoa se acha melhor do que todo mundo. É incrível como a pessoa acha que é poderosa, é isso, é aquilo porque tá ganhando dinheiro do YouTube. Tem pessoas que falam assim, ah, mas ela não era assim não. Não, gente. Se vocês quiserem conhecer alguém, você dêem poder a eles, entendeu? Somente isso. E ela perdeu a credibilidade depois dessa mentira. Muita gente não sabe ainda, muita gente é nova aqui no canal e não sabe sobre isso. A pessoa acha, gente, porque se tá ganhando dinheiro, né, como eu estava falando, se acha melhor do que os outros, mas só porque não é. A gente, todo mundo é igual. A única coisa que define a gente é o caráter, tá? Mas todo mundo é igual. Quando a gente vai morrer, a gente vai pro mesmo buraco. E feliz daquele que a terra come. Porque tem muitos que são tão ruins que nem a terra quer, sabe? E quando falece, quando desencarna, fica, não vai embora, fica aqui perturbando os seres humanos. Pois perturba em vida, né, gente, quando morre a mesma coisa. E também, assim, a pessoa, quando é arrogante, prepotente, tô falando dela, não é só dela, não. Tô falando de todo mundo que se acha melhor do que qualquer outra pessoa, sabe, gente? Porque a gente é humano, sabe? A gente não é mortal, a gente é humano. E a gente tem que ter caridade, fazer caridade. Não sou perfeita de maneira nenhuma, mas também não sou a pessoa pior do mundo. Tenho um coração, não tenho um orgulho dentro de mim. Deus me livre e guarde de orgulho. Orgulho é uma coisa que eu não levo quando eu for pra outro mundo. Gente, vamos aqui também falar sobre o Jon Jon, né? Sobre esse negócio dele ficar com a menina. O babá de plantão. Eles ficam com raiva quando eu falo isso, mas não fica não, Jon Jon. Que eu não tô mentindo. Igual se eu estivesse mentindo, meu amor, aí já era outra história. Gente, ele fez aquele teatro quando ela mostrou os prints, né? Das conversas. Mas ali, gente, só foi num momento de raiva. Porque ele soube, com certeza ele soube que ela tava ficando contra a pessoa, né? Que ela está ficando, sim. Aí deu aquele piti, né? Aquele piti, assim. Porque ele tem, tem esperança de voltar pra ela. O babazão, né? Mas não tem problema, gente. Por que que ela não faz o seguinte, não contrata ele pra ser babá, né? Ele já é. E dá uma ajudazinha, né? Na faxina da casa. Trabalho nenhum é desonesto, não. Já que ele se acostumou, né, gente? Se acostumou a trabalhar dentro de casa. Pois é, gente. Trabalho nenhum. E antes que alguém venha comentar. Ai, amiga, tu tá desmerecendo o serviço doméstico. De maneira nenhuma, gente. De maneira nenhuma, jamais. Todo, eu sempre bato na mesma tecla. Todo trabalho é normal. Agora, gente, o problema é ele. Que ele não se acostuma mais a trabalhar, né? A preguiça é demais. Ele preferia fazer as coisas na hora que queria. Cozinhar. Essas coisas, né? Mas. E o homem, gente, ele não progride. Ele regride, né? A vida dele cada vez mais regride. Não tô falando isso pra desmerecer ele de maneira nenhuma. É até bom, gente. Se ele abrisse o olho e tivesse um toque de realidade. Que a vida não é como ele tá pensando. Principalmente pro homem. O homem tem que trabalhar, tem que lutar pela vida. Ai, não arranja emprego. Pronto. Arranja alguma coisa pra vender. Vai vender. Vai correr atrás do que tu quer. Que isso, essa vida aí de digital influência, meu amor. Não dá pra você, não. Tá? Ou então, vai ser babá. Só cuidar de uma criança. Ah, esqueci. Você é babá da sua filha. Desculpa. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente. Do fundo do meu coração. Tá bom? Fiquem com Deus, gente. Tô lerda desse jeito aqui. Porque eu dormi à tarde. E quando eu durmo à tarde, gente. Eu já sou lerda pra falar, né? Imagina quando eu durmo. Aí eu acordo... Acordo groga e groga. Como se eu tivesse acordado de manhã. Ah, é osso, né, gente? É isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tá bom? Desejar de novo, de novo e de novo. Feliz ano novo pra vocês. Do fundo do meu coração. Da minha alma. Do meu ser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.